Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Para sempre. Tem um versículo na Bíblia. Às vezes eu penso nele. Muitas vezes. Ele diz. Ouvi então a voz do Senhor, que dizia quem enviarei e quem irá por nós. E eu disse, eis-me aqui. Enviai-me. Enviai-me. Livro de Isaias, capítulo 6. Você lê o mesmo livro todos os dias? Sem falhar. Pode ler um pouco pra mim? Por favor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Em verdes campos, Ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Por caminhos retos, Ele me leva. Por amor, o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte. Não temerei, irmão. Porque Deus está comigo. Maldita seja a terra. Por tua causa. Ela te produzirá abrolhos e produzirá espinhos. Para sempre. Até que voltes à terra de que foste tirado. Porque as pó e ao pó tornarás.